Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se repetir na história do vídeo passado, não são faces de jogadores muito conhecidos, mas são faces que realmente estão muito, muito boas, apresentam um grande grau de qualidade. Vocês estão vendo aí na tela a face do TIAGO ANDERSON Eu sempre gosto que eles vinculam muitas faces boas, porque quando temos uma face ou escaneada ou mesmo não sendo escaneada, ele apresenta um grau de qualidade muito bom mesmo, mas quando são faces criadas, realmente eles deixam muito a desejar. Então já receberemos essas 5 novas faces, além dessas outras 5 galera que vocês já estão vendo aí na tela também, que é a face do Ea, Inkunku, Pepe, Lopes e o Cornel. Esse Lopes e esse Cornel eu já conheço mais ou menos do futebol dele, inclusive muitas pessoas estavam pedindo a inclusão dessa face desse Lopes. Pelo que me parece, eu não acompanho muito o futebol europeu por faltar tempo, ok pessoal? Porque eu não tenho muito tempo nem de acompanhar o futebol brasileiro, quem dirá o futebol europeu. Mas pelo que eu vi, esse garoto joga muito e já receberá sua nova face com a DLC 3.0. Antes de nós irmos usar o principal assunto do vídeo, que é falar sobre o campeonato brasileiro, iremos já aproveitar o embalo, o Brasil, o futebol brasileiro e iremos falar sobre a seleção brasileira, que até o momento se encontra genérico, tanto em FIFA quanto em PES. Bom pessoal, só recapitulando para as pessoas que não viram meus vídeos passados, esses direitos de imagens não pertencem sim à própria CBF, os direitos de imagens dos jogadores no caso, mas sim à própria Nike. Até o momento eles ainda não liberaram para que a Konami utilize o direito de imagens dos jogadores na própria seleção. Vale a pena destacar que os jogadores que compõem a seleção brasileira, como Neymar, Felipe Coutinho, estão sim presentes em seus respectivos clubes, só não estão presentes na seleção brasileira, que se encontram com jogadores totalmente genéricos. Bom, isso daí não é um problema para quem gosta de jogar a Master League, ou até quem faz as edições e arruma tudo isso manualmente, mas quem gosta de jogar com a seleção brasileira nos modos online, acaba sendo um problema, porque é obrigado sim a jogar com jogadores totalmente genéricos. Bom pessoal, até o momento não temos nenhuma atualização quanto ao assunto, como se eu fosse dar a minha opinião, eu diria que nem nesse PES 2019 teremos esse caso resolvido. Pode descartar a possibilidade disso ser corrigido ainda nessa DLC 3.0, eu não vejo muitas chances disso acontecer, ok pessoal? Porque realmente não parece que eles estão avançando nesse sentido, nessas negociações, e parece que pelo jeito a Nike não quer liberar os direitos de imagens dos jogadores brasileiros e também na seleção brasileira. Então, bom galera, vamos esperar, porque essa informação pode sair a qualquer momento, mas até o momento não temos nada de informação, ou seja, se for para falar nesse momento se ela virá na DLC 3.0 ou não, eu diria que não, porque até o momento não tivemos nada liberado. É claro que no decorrer dessa semana a DLC só sairá sexta-feira, pode ser assim que eles soltem essa informação, de que a seleção brasileira irá sim ser corrigida, mas até o momento nada foi dito. Bom galera, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro agora. Sim, Campeonato Brasileiro e PES 2019. Primeiramente, eu só quero destacar uma coisa bem interessante que muitas pessoas podem não ter visto, mas eu achei muito interessante, sim, e eu vou trazer para vocês. Que a Konami sim homenageou o campeão Palmeiras, campeão do Campeonato Brasileiro 2018. O perfil oficial de PES, galera, aqui no Brasil homenageou o campeoníssimo Palmeiras, que levou o título do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí de fundo o tweet que eles soltaram sem o vídeo rolando, porque como vocês sabem, eles costumam sim dar ban em quem utiliza as imagens dele. Eu não vou arriscar em utilizar essa imagem também, porque o vídeo costuma dar direitos autorais e os lucros do vídeo vão totalmente para eles. Então eu não vejo necessidade, ok pessoal? Normalmente eles só soltaram mesmo aquela celebração, aquela cena celebração de típica do Campeonato Brasileiro. Mas eu achei isso muito interessante, eles criaram essa animação para homenagear esse parceiro que é o Palmeiras. Então, valeu pela homenagem, né, porque isso realmente ficou muito bacana. Mesmo eu não sendo palmeirense, eu achei muito, muito bacana a ideia. E agora, galera, vamos falar de Brasileirão e DLC 3.0. Porque sim, galera, será que o Brasileirão será parcialmente ou completamente atualizado na DLC 3.0? Bom, já tivemos a confirmação sim de que receberemos algumas novas faces do Campeonato Brasileiro. Eu diria que receberemos umas 5 ou 3 por aí, ok pessoal? Bom, galera, consegui a informação sim de que mesmo discreta, receberemos uma atualização em alguns elencos BRs nessa DLC 3.0. Bom, galera, eu diria para nenhum de nós criarmos nenhuma expectativa. Para nós, é claro, não decepcionarmos depois. Porque sim, a tendência, galera, é que tenhamos alguns jogadores novos que antes eram genéricos, algumas transferências e algumas faces novas do nosso campeonato. Eu diria que não completamente corrigido, mas devemos ter sim alguns jogadores genéricos corrigidos e incluídos de formas oficiais. Quem sabe até com as suas próprias faces, como foi o caso do Diego Souza e do Gabigol, que foram incluídos na DLC 2.0. Bom, galera, é claro que eu diria para vocês não esperarem nada de drástico. Porque como vocês já sabem, como é a bagunça do futebol brasileiro em termos de licenciamento, a CBF sim precisa tomar a sessão de imagem aos jogos compulsórios. Ou seja, galera, a partir do momento que o jogador assinar a sua inscrição no Brasileirão, automaticamente ele cede a sua imagem para a CBF e seus produtos licenciados como o PES, por exemplo. Simples assim. Só lembrando, galera, que isso não existe ainda atualmente. Mas isso seria uma coisa muito interessante para já incluir nos próximos anos. Porque a Konami já tem sim essa parceria vinculada com a CBF, se não me engano, desde o PES 2017. E sim, galera, é a parceria que vem se fortalecendo a cada ano. E caso eles optassem por fazer dessa forma, de cada jogador que assinasse, e cada jogador que assinasse sim a sua inscrição no Brasileirão, ele já tinha a sua imagem cedida automaticamente para os jogos que tem essa parceria com a CBF. Isso pode ser uma coisa que pode ser adaptada para os próximos anos, mas infelizmente não é assim que funciona atualmente. É claro que se fosse dessa forma, eles só iriam ser licenciados no PES, iriam continuar da mesma forma no FIFA, porque o FIFA não tem nenhum tipo de contrato de parceria com a CBF, ok, pessoal? O que eu estou falando agora, galera, é para um futuro distante, mas para o momento de agora, deve ser 3.0, não esperem nada de drástico, nenhuma mudança drástica, nem o Brasileirão 100% corrigido. Eu diria mesmo que só teremos isso basicamente. Alguns jogadores que eram genéricos ficando licenciados, uma boa parte até eu diria, ou quem sabe até uma equipe inteira, não seria exagero. Também algumas transferências atualizadas, porque já tivemos a confirmação de que alguns times serão atualizados, eu diria que principalmente os parceiros, terão alguns jogadores saindo e alguns jogadores entrando, porque isso é uma coisa que precisa urgentemente ser alterada, porque tem jogadores que não estão na sua equipe já fazem 3 meses, mas ainda o PES, ainda retratam eles, como se eles ainda estivessem jogando nessa tal equipe. E também algumas faces novas, que é o que eu diria de 3 a 5, tem faces que são mais especuladas do que outras, como é a do Pedrinho, e, mano, eu diria que é a face que tem mais chance de aparecer. Também tem algumas faces, como a do Cássio, tem faces também de alguns times parceiros também que ainda não possuem. Então, realmente, galera, vamos esperar para ver se isso realmente se concretiza. Eu espero sim que nós podamos receber muitas coisas boas para o nosso campeonato brasileiro, mas o que eu falei para vocês, galera, é a nossa realidade atual, para vocês não criarem tantas expectativas. Devemos ter basicamente isso que eu falei para vocês. Podemos receber faces como o do Luan, seria bem legal, até o do William Bigode, que é um jogador muito importante na equipe do Palmeiras, que ainda está com a sua face genérica. Eu quero que vocês deixem as sugestões aqui nos comentários. Quais faces vocês querem que cheguem do Brasileirão para o PES 2019? Eu diria mais essas, que são as que têm mais chance de estar aparecendo. Até uma face atualizada do Cássio, talvez, que é uma face totalmente mal feita, que se apresenta essa face, eu acho que desde o PES 2015 ou 2014. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não sei se deixar o seu like aqui abaixo, o seu like sempre me atingiu pra caramba. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos também. E como eu falei pra vocês, é de extrema importância pra você que gosta de PES estar inscrito aqui no meu canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. É claro que ainda essa semana eu vou tentar trazer mais alguns vídeos relacionados a essa DLC. Então, fiquem ligados e não perca. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou! Bom, galera, eu vou ficando por aqui.